Eu nem te queria De repente foi tudo mudando Uma força, um amor me chamando Na verdade já não me controlava mais Tarde demais E o que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus pra me entregar você Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu O meu amor é seu Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu E o meu amor é seu No começo era só ilusão, fantasia Você não me desejava Eu nem te queria De repente foi tudo mudando Uma força, um amor me chamando Na verdade já não me controlava mais Tarde demais E o que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar você Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu E o meu amor é seu Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu E o meu amor é seu Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu E o meu amor é seu Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu E o meu amor é seu E o meu amor é seu E o meu amor é seu Por onde você tava essa hora? Te liguei, não atendeu Tava te esperando aqui fora E só agora apareceu Suas alas já estão lá fora A casa é minha, o carro é seu Esse é o fim da nossa história Meu coração não é mais seu Sai da minha casa Sai da minha vida Ou vai ficar com sua rapariga Ou vai ficar com sua rapariga Ou vai ficar com sua rapariga Por onde você tava essa hora? Te liguei, não atendeu Tava te esperando aqui fora E só agora apareceu Suas alas já estão lá fora A casa é minha, o carro é seu Esse é o fim da nossa história Meu coração não é mais seu Sai da minha casa Sai da minha vida Ou vai ficar com sua rapariga Ou vai ficar com sua rapariga Ou vai ficar com sua rapariga Na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na- Vaqueira que é vaqueira, gosta de verboa no chão Vaqueira de verdade, bebe pinga com limão Vaqueira que é vaqueira, gosta de verboa no chão Vaqueira de verdade, bebe pinga com limão Alô galera de Canavieira, tamo chegando O meu cavalo tá na pista, eu vou derrubar Sou vaqueira famada, eu tô arrasando Quer competir comigo, vai se preparando Olhando o gado, eu tô só luxando Ô amiga, só louca, não brinca comigo Hoje eu toco tudo, hoje eu tô perigo Ô amiga, só louca, não brinca comigo Hoje eu toco tudo, hoje eu tô perigo Olha a vaqueira que é vaqueira, gosta de verboa no chão Vaqueira de verdade, bebe pinga com limão Vaqueira que é vaqueira, gosta de verboa no chão Vaqueira de verdade, bebe pinga com limão Essa é a pegada da estrela O meu cavalo tá na pista, eu vou derrubar Sou vaqueira famada, eu tô arrasando Quer competir comigo, vai se preparando Olhando o gado, eu tô só luxando Ô amiga, só louca, não brinca comigo Hoje eu toco tudo, hoje eu tô perigo Ô amiga, só louca, não brinca comigo Hoje eu toco tudo, hoje eu tô perigo Vaqueira que é vaqueira, gosta de verboa no chão Vaqueira de verdade, bebe pinga com limão Vaqueira que é vaqueira, gosta de verboa no chão Vaqueira de verdade, bebe pinga com limão Música Você fala tão mal dela Porque não conhece ela Gosta de uma intriga Todo dia é uma briga Se eu pudesse comparar Eu pedia pra separar E com a outra ia ficar Se eu pudesse comparar Eu pedia pra separar E com ela ia ficar Movida de casado Quem quiser Pode gostar Eu gosto mesmo é da outra Um jeitinho dela De me amar Você jura me condenar E de mim não sente pena Se eu saio a trabalhar Pra ela eu tô no bar Se eu pudesse comparar Eu pedia pra separar E com ela ia ficar Se eu pudesse comparar Eu pedia pra separar E com ela ia ficar Movida de casado Quem quiser Pode gostar Eu gosto mesmo é da outra E o jeitinho dela De me amar Movida de casado Quem quiser Pode gostar Eu gosto mesmo é da outra Do jeitinho dela Do jeitinho dela De me amar Você fala tão mal dela Porque não conhece ela Porque não conhece ela Gosta de uma intriga Todo dia é uma intriga Todo dia é uma intriga Se eu pudesse comparar Eu pedia pra separar E com ela ia ficar E com ela ia ficar Se eu pudesse comparar Se eu pudesse comparar Eu pedia pra separar E com ela Eu pedia pra separar E com ela ia ficar Eu pedia pra separar Quem quiser Quem quiser Quem quiser Pode gostar Eu gosto mesmo é da outra Do jeitinho dela De me amar Você jura Você jura me condenar E de mim Não sente pena Se eu saio A trabalhar Pra ela Eu tô no bar Se eu pudesse comparar Eu pedia pra separar E com ela Ia ficar Se eu pudesse comparar Eu pedia pra separar E com ela Ia ficar Vida de casado Quem quiser Pode gostar Eu gosto mesmo é da outra Do jeitinho dela De me amar Oh vida de casado Quem quiser pode gostar Eu gosto mesmo é da outra Do jeitinho dela De me amar Eu gosto mesmo é da outra Do jeitinho dela Tira esse medo que tá atrapalhando Já não é segredo Eu estou te amando Por favor não me presta um tempo pra pensar Assuma quem me quer Dê se não demora Então vem comigo Me dá sua mão Entregue a chave do seu coração Tá chegando a hora pra que esperar Me deixa abrir Preciso entrar Confia em mim Não vou bagunçar Então minha palavra só diz que me aceita Então minha palavra só diz que me aceita Talvez eu não seja quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou E o futuro nos espera Tira esse medo que tá atrapalhando Já não é segredo Já não é segredo Já não é segredo Eu estou te amando Por favor não me presta um tempo pra pensar Assuma quem me quer Assuma quem me quer Confia em mim Não vou bagunçar Então minha palavra só diz que me aceita Talvez eu não seja quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou E o futuro nos espera Talvez eu não seja quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou E o futuro nos espera E o futuro nos espera Faz uma semana que eu tô te ligando E você não atende Te mando mensagem Você visualiza Mas você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar Com a minha vida Alô dono do bar Puxa em uma moda Que hoje eu vou me embriagar Vou descer mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô dono do bar Puxa em uma moda E hoje eu vou me embriagar E hoje eu vou me embriagar Vou descer mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Faz uma semana que eu tô te ligando E você não atende E você não atende Te mando mensagem E você visualiza Mas você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar Desse jeito você vai acabar Com a minha vida Alô dono do bar Puxa em uma moda Que hoje eu vou me embriagar Vou descer mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô dono do bar Puxa em uma moda Que hoje eu vou me embriagar Vou descer mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Beleza Um cavalo abandonado Pelo dono desprezado Largado em um cercado Sem ter nem o que comer O velho chava por detrás de uma porteira Tava lembrando das carreiras Ele tava atrás de cá Vim Um cavalo abandonado Pelo dono desprezado Pelo dono desprezado Largado em um cercado Sem ter nem o que comer O velho chava por detrás de uma porteira Tava lembrando das carreiras Ele tava atrás de gado Seu moço Por favor não abandone Aquele que te deu o nome E a fama de bom vaqueiro Hoje ele está velho acabado Os seus cascos estão quebrados Porque foi o seu brinquedo Eu vi um cavalo abandonado Pelo dono desprezado Pelo bem L Bruno desprezado Pelo negativo Par blessado Carregado encercado O espada rosto O volró prosseco O velho chava por detrás de uma porteira Tão me lembrando das carreiras, ele dava atrás de galo Seu moço, por favor não abandone, aquele que te deu o nome É a fama de bom baqueiro Hoje ele está velho e acabado, os seus cascos estão quebrados Porque foi o seu brinquedo Oh, oh, oh Alô pra mim, chegou o gostosinho Alô pra mim, chegou o gostosinho Alô pra mim, chegou o gostosinho Tô conhecido como um fio de papazinho Foi o meu pai que me fez assim Desmantelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Tô conhecido como um filho de doutor Foi o meu pai que me fez assim Desmantelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Tô conhecido como um filho de doutor Desmantelado, raparigueirinho Alô pra mim, chegou o gostosinho Alô pra mim, chegou o gostosinho Tô conhecido como um filho de papazinho Foi o meu pai que me fez assim Desmantelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Tô conhecido como um filho de doutor Foi o meu pai que me fez assim Desmantelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Tô conhecido como um filho de doutor Aonde eu chego é só a sede, noite e dia No meio da putaria, doutorzinho estourou Todo arrumado, só a top do meu lado Sou vaqueiro, uma famada Aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o gostosinho Alô pra mim, chegou o gostosinho Alô pra mim, chegou o gostosinho Tô conhecido como um filho de papazinho Alô pra mim, chegou o gostosinho Alô pra mim, chegou o gostosinho Alô pra mim, chegou o gostosinho Tô conhecido como um filho de papazinho Falou, Ricardo, o som! O melhor som da região, hein, meu patrão? Se a banda enxerga, vem, menino! O sessão! Falou, mamãe! É que eu tô no boteco, tô entonando o caneco Tá folgando as mágoas do coração Alô, mamãe! Não fique pré-ocupada Tô tomando uma gelada, eu não vou de madrugada, não Alô, mamãe! Eu vou ficar por aqui Tem lugar pra me dormir na casa da filha do patrão Anda de madrugada, tá perigoso demais Que hora é ficar em casa? Enquanto ela com as amigas sai, eu não vou ficar vista Nem jora por essa mulher, ainda tenho 20 contos Vou sair pra dar um rolé Tô numa boa namora, tô rindo à toa Conheci a Fernandinha, a menina que trabalha no bar É gente boa, eu conheço a mãe dela Também conheço o pai dela Mas é só depois que o bar fechar que vai rolar Falou, mamãe! É que eu tô no boteco Tô entonando o caneco Tá folgando as mágoas do coração Falou, mamãe! Não fique pré-ocupada Tô tomando uma gelada, eu não vou de madrugada, não Falou, mamãe! Eu vou ficar por aqui Tem lugar pra me dormir na casa da filha do patrão Sucessão! Nossa, guarda aí, meu estúdio! Anda de madrugada Tá perigoso demais Que hora é ficar em casa? Enquanto ela com as amigas sai, eu não vou ficar vista Vem chorar por essa mulher Ainda tenho vinte contos Vou sair pra dar um rolé Tô numa boa, na moral, tô rindo à toa Conheci a Fernandinha, a menina que trabalha no bar É gente boa, eu conheço o pai dela Também conheço a mãe dela Mas é só depois que o bar fechar que vai rolar Falou, mamãe! É que eu tô no boteco Tô entonando o caneco Afogando as mágoas do coração Falou, mamãe! Não fique pré-ocupada Tô tomando uma gelada, eu não vou de madrugada, não Falou, mamãe! Eu vou ficar por aqui Tem lugar pra me dormir na casa da filha do patrão Uma luzão DJ Valdir Eletrônica VNG Se a banda Estela Menino Sucessão! Quem me falou, não quero acreditar Cê tá ficando com o outro Em menos de um mês, se for meu lugar Foi beijando outras bocas Foge de mim, se eu te encontrar Vou agir feito louco Te amo demais, eu não vou suportar Só eu sei como é difícil Tô arrastando meu chifre no chão Ouvindo o modão, rezando pra você me ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não controlo meu coração Cê não rola em nada Mas quero te amar Só você me chama Pega meu carro, coluna, sacada e a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar E antes que tudo me entrega o meu coração E a raiva acaba É só você me chamar Quem me falou, não quer acreditar Cê tá ficando com o outro Menos de um mês que eu tô no meu lugar Foi beijando outras loucas Foz de mim, se eu te encontrar Vou agir feito louco Te amo demais, eu vou suportar Só eu sei como é difícil Tô arrastando meu chique no chão Ouvindo o modão, retando pra você me ligar Ai, 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 ai Você já virou meu vício Não controlo meu coração, cê não avali nada Mas quero te amar É só você me chamar Pega o meu carro, coluna, sacada E a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Que eu esqueço tudo, me entrega o todo E a raiva acabar É só você me chamar Pega o meu carro, coluna, sacada E a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Que antes do tudo, me entrega o todo E a raiva acabar É só você me chamar Já manda estela menino Já manda estela menino Hoje é sexta-feira Vou ligar meu paredão Vou levar novinha pra escutar o gemidão Eu me amarro no teu jeito Tu descendo até o chão O que tu tá querendo Vai sentir meu pancadão Todo final de semana Eu me encontro com a mozada Pra tocar o som da estrela Tem que respeitar a pegada Cartinha vem fazendo amor Vou entrar aqui no meu carrão Agora faz do gemidão Escutando meu paredão Cartinha vem fazendo amor Vou entrar aqui no meu carrão Agora faz do gemidão Escutando meu paredão Hoje é sexta-feira Vou ligar meu paredão Vou levar novinha pra escutar o gemidão Eu me amarro no teu jeito Tu descendo até o chão O que tu tá querendo Vai sentir meu pancadão Todo final de semana Eu me encontro com a mozada Pra tocar o som da estrela Tem que respeitar a pegada Cartinha vem fazer amor Vou entrar aqui no meu carrão Agora faz do gemidão Escutando meu paredão Cartinha vem fazer amor Vou entrar aqui no meu carrão Agora faz do gemidão Escutando meu paredão Alô DJ Luan Cadão comando jovem Doura aí menino Doura aí menino Bolou bom som Ô sucesso menino Céu amante Céu amante Céu amante Céu amante Céu amante Céu amante Olha o paredão cachorrão Como meu parceiro Genilson Vai Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valho nada E hoje vai rolar uma briga E quando chega lá em casa Depois da briga Chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo dela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valho nada E hoje vai rolar uma briga Quando chega lá em casa Quando chega lá em casa E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela